Olá, eu sou o Flang e o Jeremias do Jogar. Exit The Gungeon, rapaz! Aê! Vamos jogar um ganjãozinho, só que o Exit, né? Saindo do ganjão. Saindo do... Hoje eu vou de... Hoje eu vou de... Hoje eu vou de... Hoje eu vou de soldado. Pronto, bora de soldado. Bora de soldado. Fazer uma runzinha aqui de soldado. Só na moralzinha, só na brincanagem. E... E hoje, galera? Hoje eu não sei o que eu vou jogar na live, mas depois da estreia, se estiver assistindo na estreia, eu vou fazer live, hein? Olha lá, olha lá! Opa! Toma pala, toma chumbo, toma tiro. Pronto. Toma. Morra! Morra, seus parceirinhos! Aê! Certinho, maninho. Hadouken. Lembrei, 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 lembrei como é que dá doge. Lembrei como é que dá doge aqui, cara. Certo? O bom que o... XD Ganjão é bem rapidinho, sabe? Em comparação com o Ganjão. Tipo... O Ganjão geralmente é uma hora de... Uma hora no mínimo a run. O XD Ganjão é tipo 20 minutinhos, assim. Você já acaba a run, sabe? Bem mais rapidinho. Mas também tem menos conteúdo que o jogo. Mas também é um jogo divertido, sabe? Eu gosto do XD Ganjão. Eu de verdade, eu gosto do XD Ganjão. Só que não como uma... Não como uma sequência do Ganjão. Mas mais como um jogo... Um jogo individual, sabe? Eu vi que eu pelo menos me divirto jogando esse jogo aqui, sim. Toma, toma. Caramba. Senhora, rapaz! O que temos aqui? Tchurururú! Ih, eu não sei o que isso faz. Adoro o item que eu não faço ideia do que ele faz. Vambora. Vambora, meu parça. E aí, ó. Toma a bala. Pê, 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 toma. Ó, nossa senhora, que arma perfeita pro combate, cara. Que arma perfeita pro combate, rapaz. Nossa. Caramba que... Ô! Aí eu tenho que parar de apanhar, porque quanto mais... Quanto menos você apanhar, mais é bom pra você, sabe? Mais é bom pra você, porque aí as armas que você vai pegando são melhores, sabe? Mas as armas que você pega são boas, então, tipo... Quanto menos você apanhar, melhor no jogo inteiro. Tanto pela vida, quanto pelo... Pelas próprias... Pelas próprias armas que você pega, sabe? Porque é randômico. Opa, comando? Nossa, adoro esse item. Adoro essa arma. Certo. Certo, comando olhinho. Boa, toma. Nossa. Caramba, os bichos tão tancando tiro de bazuca aí, meu. Bom, rolou. Aí não, meu parça. Aí não, meu parcinha, louco. Tão tancando tiro... Tão tancando tiro de bazuca. Tá de sacanagem. Bora. Que boas vai ser? Nossa, o Miaozer, cara. É a porcaria do Miaozer, velho. Nossa, eu tive que usar pra... O ruim é que o Miaozer dá dano de contato, sabe? Nossa, velho. Nossa, velho. Ai, ai, Miaozer. Gato fedido. Gato fedido. Hum. Flawless victory. Basta ter ligado. Legal, legalzinho sim. Legalzinho sim, cara. Legal, legal, legal. Legal, se inscreva no canal. Uh, a chave corrida do rato. Eu quero. Foi um prazer fazer negócios com você. Flawless. Não, não, não. A minha loja terá que ser fechada. Eu e o Zelote, meu gato, vamos seguir em frente. Assim que o último de vocês, bala explodadora, estivesse saído. Cadê o gatinho? É, eu vi o gatinho. Ah, eu queria o dedo nervoso de Elite, cara. Vai. Olha o gatinho ali, olha o gatinho ali. Ah, eu tenho que entrar. Ah, burrão. Ah, burrão. Ah, burrão. Oh, rapaz. Nossa senhora. Ai. Nossa, o Sniper tava meio cego ali, mano. Ah, para de apanhar. O Sniper tava meio cegueta ali, mano. Toma. Eu odeio aranhas. Eu odeio aranhas. Eu odeio arranha, arranha, arranha. Eu odeio vocês, suas aranhas. Suas arac... Seus aracnídeos fedidos. Pronto. Eu odeio vocês, aracnídeos fedorêntuas. Fidesputs. Seus aracnídeos fidesputs. Cara, essa arma é boa até. É boa mais ou menos. Nossa, essa daqui é maravilhosa, cara. Essa daqui é maravilhosa o DPS dela. Tanto no ganjo normal quanto aqui. Arma maravilhosa essa daí. Isso daí dá um... Dá uma areazinha que os bichos ficam tomando dano em volta de mim, sabe? Não é tão bom assim, na verdade. Mas, né? Fazer o quê? Cara, essa doze aqui é zica. Essa doze aqui é zica de verdade. Nossa, eu odeio esse bicho. Eu odeio esse bicho, cara. E nos dois ganjos. Eu odeio esse bicho. Boa! Boa! Zero meia. Última salinha, hein? Última salinha. Caramba, o jogo tá me deixando ficar com uma arma zica, velho. Por muito tempo, ah. Só porque eu falei. Pronto. Acabou. Acabou. Acabou a arma zica. Pronto. E agora? É boss, né? É boss. Quem que vai ser? Ou. O chanceler. Chanceler da majestade. O Zeruela. Eu não lembro o nome dele, sabe? Aí, aí. Nossa, quase que eu apanhei muito feio ali, cara. Aí eu ia apanhar ali. Ali eu ia apanhar de verdade. Outro intaco nele. Ele pornou japonêsinho nele. Bás pesados. Legal. Eu ia acabar apanhando ali. Então, tá bom. Pra evitar dano, é bom... Ô. Ô, Kamekai! Esse daqui é o lançador Yari? Não é o lançador Yari. É o lançador Yari sim, mano! Caramba, eu acho que é a primeira vez que eu pego um lançador Yari nesse XD Ganjo. Anel da Vareza. Puta merda, cara. Puta merda, velho. Eu não posso... Pra manter minha vida, eu não posso comprar nada. Mas no shopping agora. É o shopping agora. Eu provavelmente vou quebrar o item já. Balas ornadas. Ó, quebrei. Pronto. O que que as balas ornadas faz? Quanto mais dinheiro você tem, mais dano você dá. Ou seja, se eu não gastar dinheiro, beleza. Eu vou ficar forte. Só que foi num momento muito errado ter vindo balas ornadas. Cara, lança... Ah, já era. Tô com a escopeta Zika, pelo menos. Mas o lançador Yari ali deu muito dano. Nossa. 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 Nossa, que passada de roto. O jogo tá deixando eu pegar um item muito Zika, sabe? Por muito tempo. Porque essa doze é muito forte. Olha isso. Olha isso. Cara, essa doze é sinceramente muito forte. Essa doze é sinceramente muito forte, cara. Oh, é pra liberar um NPC novo. E aí? Fecha a porta. A porta. Você tá deixando tudo o ar quente sair. É. Trancado de novo. Trancado longe de novo. Não venha pro meu shopping. Ah, só é pros... Só é pros meus... Só é pros meus companheiros balinhas. Pô. Será que é um cara que só aparece quando tá com... Com a bala de capa? Onde que tá o... O bala de capa jovem? Caramba! Será que é um shopping que só aparece com bala de capa? Que da hora. Ia ser da hora se fosse, sabe? Interessante, pelo menos. Certo. As botas pesadas. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Que eu só trabalho com o piu, piu, piu. Nossa, isso é maravilhoso. E é, rapaz? Vai dar pra vocês, não. Não dá nem tempo de vocês fazerem nada, rapaz. Rapaz, cês são os bosta. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei, eu peguei uma arma meio merda. Meio merda, caramba. Tô conseguindo arregaçar os caras ainda, mano. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto, caramba. Aí eu matei todo mundo, rapaz. Aí eu matei todo mundo. Nossa, jibóia laser, cara. Ai, jibóia laser. Ai, como eu odeio você. Meu Deus, como eu odeio isso, moça. Aí. Eu odeio a irmã dela, a balacondinha. E essa daqui também. Eu ia apanhar. Nossa. Ô, rapaz. Aí. Ai, meu Deus. Eu vou apanhar. Quase que eu apanhei. Flawless victory. Ganhei, rapaz. Cara, tá sendo de perfect. Favo de mel meio bosta, porque ele funciona só quando eu apanho. Mas, ó. Cara, eu tô maravilhoso. Matei três bosses de perfect até agora. Eu matei 100% dos bosses de perfect. Não tem nada que eu queira. Eu queria, na verdade. Mas, não tenho dinheiro pra comprar, né? Então, como eu tô com balas zornadas, eu vou manter meu dinheiro. Não vou gastar em armadura, nem coração, não. Até porque eu não preciso. Certo? O esquema daqui de você ter bastante dano é que você mata os inimigos antes deles fazerem alguma coisa. Tipo, isso daqui é muito bom. É muito bom você matar os inimigos antes deles fazerem alguma coisa. Porque aí... Tipo... Nossa, eu tô transformando os carimbichinhos. Porque aí, mano... Nossa, a blasfêmia. Legal. Porque aí... Sinceramente, os caras morrem antes de fazer qualquer coisa. É auto-explicativo, sabe? É, mas a blasfêmia não rola, não, ó. Ela tá meio fraca. Boa, juiz, juiz. Boa, 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 boa. Boa, garoto. Matei a aranhona. Ah, eu não matei, não. Ah, eu não matei, não. Certo, morre. Morre a aranha. Aranha, aranha, aranha. Pola. Carambolas. Que diabo? Que diabo foi isso? Ahn... Botas pesadas, lancheiro de coração. Não quero nada daqui, não. Vou falar melhor de você. Ora, ora, estou livre. Te agradeço muito por isso. A propósito. Só que... Bem, você já deve ter reparado. De um veículo. Nossa, o veículo foi destruído. Ele está agora com um... De papelão. Mas eu sei quem fez isso. Aquela... Goblin. O capacete dela veio caindo. Como um cometa. Só calibre sabe de onde. Bem em cima do motor. Causando uma... Explosão. Ele estava comigo há muito tempo. E eu esperava que ele ficasse até o fim. Enfim, eu trouxe minha loja pra cá. Comprei algo. Talvez eu consiga reconstruir meu veículo. Depois que eu sair daqui. É, talvez. Atrás deles. Ok. Mas quem é o Goblin? É esse daqui. Será que o cara matou o Goblin? Eu acho que ele matou a minazinha do capacete, velho. Na verdade, quem derrubou o capacete fui eu. Quem derrubou o capacete, na verdade, fui eu do gancho, sabe? Não foi o... Não foi a minazinha, não. Mas? Gachiu. Mas não conta pra ele, não, viu? Por favor, não conta pra ele, não, hein? Olha. Pernãozão japonês aqui, ó. Bonita. Tasquete. Nossa, tiro torto. Pronto. Tasquete. Toma, tirão. Toma, atirão. Tiro faz até curva, rapaz. Você sabe quando você tá zica quando o seu tiro faz curva. Nossa. Ai. Tanta, ai. Nossa senhora, sai. Tum. Caramba, não tá dando pra eu dar o... Isso. Nossa, que a minha merda, velho. A do arco-íris aqui nisso daqui. Coluna com a 47, arma perfeita pro combate. Boa. Bora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu ruim pra vocês, hein? Deu ruim pra vocês, hein? Eita, caramba. Esse boss é chato. O fantasma sempre criou... O demonuário. Nossa, esse boss é carniça, velho. Droga. Mas desculpa aí. Pagão. Ai. Ai, ai. Ah, mano. Ele me acertou, velho. Droga. Droga. Eu... Eu... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Boa. Quase foi flawless victory. Quase, hein? Foi muito quase. Bala de abelha. Legal. Legal. Legal mesmo. Essa bala de abelha é top. Bala de abelha é top. Tcham, tcharam, 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 tcharam. Balas gordas, com certeza. Adoro balas gordas. Balas gordas, ela aumenta o dano das balas. Ah, garoto. É tudo que eu preciso. Mais dano. É tudo que eu preciso, meu parça. Nossa, já tá no final. Já tô chegando no finalzinho da partida, cara. Esse daqui é a última... A penúltima sala, na verdade, sabe? De matar inimigo assim. Então já tá quase acabando. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham. Nossa. Ah, e apanhei, cara. Caramba do predador. Pê. Eu sou o predador, rapaz. Pára, pára, pára. Essa música é do Exterminador de futuro, caramba. Paran, 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 pararam. Tchururu. Tchuris mago. Tchuris beiço. Tchuris... É, bora. Bora fazer o golfinho do rei. Beleza. Vamos nessa. Nossa, esse golfinho do rei é uma bosta de fazer, cara. Sério? Nooo. Nossa. Dei a sua tacada. Não tem como ver o mapa, né? Ai. Nossa, velho. Ai, caramba. Pesque. Vida indigna. Nossa, eu não vou conseguir acertar essa tacada aqui, velho. Pesque. Cara, que tacada de corno, mano. De novo deu. Boa, consegui. Acabou. Você se sair bem do jogo. Prêmio. Obrigado. Ei. Uh. Balsas inimigas mais lentas. Legal. É uma boa. É uma boa mesmo. É uma boa bagulho. Fica mais fácil de desviar das coisas. Certo. Ih, rapaz. Vai dar pra você não, hein, meu parça? Vai dar pra você não, hein, meu parça? Caramba, olha o quadradão. Olha o quadradão da Muda da Muerte. Plupip. Plupip. Pronto, ó. Pegando o quadradão da Muerte aqui, rapaz. Nossa, o problema... Aí. O problema é que não. O problema é nada. Não tem problema nenhum. Qual era o problema? O problema é coisa de louco. Calma aí. Nossa, que arminha fraca, cara. Ai, caramba. Ai! Nossa, eu não vi. Agora eu não vi mesmo. Cara, para de apanhar, por favor. Tudo que eu não apanhei na run inteira, eu tô apanhando agora. Não tá legal, não. Não é legal, não. Não é nem um pouquinho legal, cara. Olha só. Tudo que eu não apanhei na run inteira, cara. Eu tô apanhando agora. Isso porque já tá chegando no boss, né? Hum. Pronto, último shopping antes do boss. Vamos comprar alguma coisa gostosa. Não quero nada. Não quero nada, falou. Indeciso. Falou, bigoda. Até mais. Até mais, bigoda. Pronto, bora dragar. Eu acho que eu tenho vida o suficiente para ganhar dragar. 5 corações? De boa. De boa na lagoa, rapaz. Suave na nave. Bora, garoto. Zoom. A coméia é uma boa arma. Bora, começa a estacar as abelhas. Isso. Estaca umas abelhinhas aí, ó. Isso. Vai desvaziando a coméia. Isso, assim, ó. Ela demora mais para fazer a voltinha, assim. Pegar mais as abelhas, ó. A última dragar, mano. Pronto, acabou, minha... Pronto. Morre. Nossa, eu odeio isso. Esse daí é muito chato, esse tirão. Putz, Sir Junkan. Aí é o Sir Junkan mesmo. Nossa, eu tive que usar o apagão, cara. Senão eu ia apanhar. Eu quero tentar ganhar a dragar, mas... Morri. Apanhei. Legal. Sai, seu otário. Sai, seu otário. Aí, aí. Pinico, 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 pinico. Chum, churum, chum, churum, churururururum. Bosta, bosta, bosta. Para de apanhar. Meu Deus do céuzinho. Nossa, velho. Faz tempo que eu não jogo. Nossa, meus... Minhas habilidades dojelísticas estão lixo, né, cara? Minhas habilidades desviadísticas. Puta merda, cara! Nossa, senhora. Tá difícil desviar, cara. Tá difícil acompanhar tudo, sabe? Pronto. Pronto. Boa. Boa 06. Excelente. Não foi volar os victor. Mas ganhei. Ganhei. Tá suave. Tá suave. Ganhei. Tá suave. Então... E pronto. X-D ganho já concluído. E aí, jogo? Acabou? Bora soldado, bora soldado. Só pingando, ó. Caramba, eu sou mais rápido do que a tela. Vambora, eu que dirijo. Eu não, eu sou soldado, não sou piloto. Eu sou soldado, eu não sou piloto. Faz sentido eu não dirigir, né? Faz muito sentido, cara. Z-D ganja. Z-D ganja. Z-D ganja. Z-D ganja. Z-D ganja. Z-D ganja. X-D ganja. Lá para o crédito. Vamos ver se eu fui bom. Eu apanhei pra caramba. No finalzinho eu tiro esbagou. Conseguiu sair. Você saiu do labirinto. Legal. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa aquele like Comente, e se inscreva no canal pra mais vídeos e lives todos os dias Lembrando, galera da estreia A live vai começar agora Então o Flamengo do Presente vai mandar o link aí Então vejo vocês agora, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON